Então, nós hoje, eu e a minha amiga Cátia, que já está agarrada aos macacos... Ah, são macacos, são chimpasés. Ah, são chimpasés, desculpem. Eu não percebo nada. Então, estamos no Zoo de Lagos e vamos começar a nossa tour agora. Até já! Bem, então, nós não resistimos e o primeiro sítio que vamos visitar é o sítio dos pinguins. Vamos ver os pinguins? Em 3, 2, 1... Que lindos! Eles estão a nadar. Aqui, o pinguim está a nadar. E ali também. E temos um aqui, muito perto de nós. Oh, que coisinha mais boa! Eu não acredito, Cátia. Ele está mesmo aqui ao pé de nós. Pinguim! Olá! Olá, pinguim! Olá, pinguim! Olá, fofinho! Sais falar português? Portanto, eu acho que ele já se fartou de nós e vai para a água. Está a mergulhar. A Cátia está muito entusiasmada. Não é, Cátia? Pinguim! Então, curiosidades acerca deste local. Nós aqui estamos apenas com esta distância dos pinguins, não é? Mas também poderíamos... Olha, ele voltou! Cuchi, cuchi, cuchi! Cuchi, cuchi, cuchi! Ok, continuando a conversa. Nós podemos ir do outro lado, principalmente no verão. As crianças podem nadar ali junto ao vidro e interagir com estes pequenotes aqui. Olha, o pai é tão lindo! Olá! É lindo, hein? Não vou dizer que eu tenho isso, mas eu estou aqui. Lindo, lindo! Como é a nossa vida aqui em Madagáscar? Hum? Cucu! Olha aqui os teus amigos! Olá! Vocês são tão bonitos! Ora, e aqui chegámos ao Lago das Tartarugas. Olá, Tartarugas! Ou são estátuas? Tartarugas? Vocês são estátuas ou tartarugas? Essa é boa ideia porque eu tenho medo de cobras. E vocês, têm medo de cobras? Nem. Ai, credo! Ah, não! Aqui temos uma jiboia. Uh, lá, lá! Enorme! Mais espécies. Aliás, aqui temos uma pele de cobra que se chama cobra real. Olá! Muito bonita. E a pele? Kátia, tens medo de cobras? Não! Ah! Agora, vamos ao Jardim Asiático. Uau! Que giro! O Jardim Asiático tem aves e tem peixes. Muitos peixes. E tem patos. Olá, pato! É um cisne negro. E temos araras. Olá, senhoras araras! Como estão? Está tudo bem? Sim? Estão a gostar do sol? Não falas português. Ok. Senhor Tapir! Aqui nós temos os tapires. Aqui está um muito simpático. Mas, lá ao fundo, o outro tapir está a dormir. Eles têm uma vida muito calma. Eu adoro ciricatas! Oh, tem bebês! Olha ali tantos bebês, ciricatas! É o Timon! Do Timon e Pumba! Olá! Então, as ciricatas estão a escavar. A escavar um buraco. Então, eles estão deitados ao sol, a relaxar. Estes são os bebês. São muito fofinhos, não são? E muito divertidos. Então, Pá, estás bom? Não me vais dizer que também não falas português. Eu ensino-te. Queres aprender a falar português? Ela está giro. Agora, estamos a chegar ao lago dos flamingos. Onde estão os flamingos? Oh! Lindos! Lindos! Vamos ver de perto? A Tia está a filmar os flamingos! Vamos à casa dos hipopótamos pigmeus. Silêncio! Silêncio! O hipopótamos está a dormir. Silêncio! 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 O Zoo de Lagos apresenta o animal mais perigoso do mundo. Estamos ao pé dos macaquinhos, são os familiares da Kátia, quer dizer, os amigos da Kátia. Olha que giro, eles têm imenso espaço para brincar, apanhar sol, muito bom. Os macacos são animais muito ativos, eles adoram brincar, saltar e subir objetos, cordas, troncos, etc. Conforme exploramos, vemos que há muitos animais que andam à solta a socializar com os humanos, quer dizer, com medo da Kátia. Olá patinhos, bem, de mim eles não fogem, não fogem. Vamos encontrar uma das nossas criaturas favoritas. Uau, ela é gigante. Uau, e é super rápida, as tartarugas não são lentas, esta é muito rápida, não é? E temos a senhora tartaruga numa corrida para chegar ao lago em 3, 2, 1, 0. E ganhou a corrida. Que bom. E na liderança da corrida, quem temos, tartaruga 1 ou tartaruga 2? Quem é a vencedora desta fantástica corrida de tartarugas? E faz a curva e segue! Tchau! Olá! A Cátia está a adorar. Ela tem um fascínio enorme por chimpanzés. Eu acho que podes. Cátia, segurança. O que é que estamos a ver? Então, temos uns macacinhos. Patinos. Vamos buscar comida para os pássaros. Eu acho que eles não têm fome. Eu não acredito. Estaram eles. Pé. Pé. Muita comidinha. Eu não penso que vou dar para conseguir a minha barra. Boa. Mais uma. Um, dois, três. Ah, que bom. Vai outra vez. Uh, boa. Que cesto. Vai. Boa. Boa. Miam, miam, miam. Vai. Pronto. Tá bom? Já tens a barriguinha cheia? Já. Tchau, policano. Oh. Então, aqui temos um vicunha. E temos um capivara. E a Cátia. Olá. Este é o vicunha. Este é o capivara. Eles são amigos. Então, Cátia. Estás a gostar dos lagos? Sim. Vou levar um bichinho para casa. Eu acho que os senhores do zoo de lagos não vão gostar de saber isso. Tem de estar uma coisa a saber saber. Pois. Olá. Olá. Olá, filha, Anitta. Temos de sentar aqui ao pé de ti. Olá. Olá. Ela quer saber de ti. Olá, português. Queres aprender a falar português? Sim? Não. Aqui no zoo de lagos temos o chimpazé Lucas, que tem uma história um pouco triste. Então, o Lucas, tal como a Lulu, também, tem uma história de vida um pouco complicada. Ele foi retirado do seu habitat natural, ainda quando era pequeno, por alguém que o utilizava como mascote nas ruas de Tenerife. Só que, com o passar do tempo, o seu dono começou a perceber-se que era impossível tê-lo como um animal doméstico. Então, o Lucas foi resgatado pela Reinfer, que é um centro de resgate primatas, e chegou a 27 de agosto de 2011 ao zoo de lagos. O Lucas jamais conseguiria sobreviver num habitat natural, porque nunca foi habituado a estar no seu habitat natural. Então, aqui ele encontrou um espaço para viver, que foi construído a pensar no seu bem-estar. Vamos conhecer o Lucas? Vamos lá. O Lucas é aquele chimpanzé que está ali muito relaxado, na sua cabana com vista piscina, a apreciar a natureza em seu redor e o solinho. Olá, Lucas! Eu acho que ele não quer saber de mim. Mas ele parece muito relaxado. E claro que a Cátia está muito entusiasmada, porque a Cátia adora chimpanzés. Vamos conhecer os animais da Quinta. Bem-vindos à Quintinha! Que lindas! Aqui temos as cabras e os bodos, claro. Eu acho que são todos... Olá, fofinha! Olá! Que fofinha! Ela gosta de miminhos. Muuu! Olá, vacas! Olha, simpáticas! São umas vacas simpáticas. Elas estão a olhar para nós. Muuu! Como é que se diz mu em português? Muuu! Muuu! Estamos à casa dos pôneis. Olá! Está a dormir de pé. Aqui temos os pôneis, deste lado. E ali temos os burros. Eu adoro burros. Normalmente os burros são uns animais muito afectuosos e simpáticos. Vamos ver se ele gosta de mim. Olá, senhor burro! Como estás? Olá! Estás bom? O que é que estás a comer? Vamos tocar no senhor burro. Estás um pouco sujo, senhor burro. O que é que andaste a fazer? Aliás, eu acho que é uma burra grávida. Eu acho que é uma menina e ela tem bebés na barriga. Ela está grávida. Anda, Anitta, anda. Anda! Opa, que linda! Tens bebés na barriga? Tu estás grávida ou és só gordinha? Ai, que bom! A Cátia está a acariciar o pônei. Eles são tão lindos. No parque, portanto, no uso de lagos também podemos fazer a típica corrida de sacos com 4 jogadores. Nós temos 1, 2, 3, 4 sacos para fazer uma corrida de sacos pelo parque. Como se joga? Percorrer a distância indicada com sacos, agarrando com as duas mãos. O jogador que terminar primeiro, claro, será o vencedor. Vamos jogar? Depois, a atividade seguinte é o Jumping the Rope. O saltar à corda para 6 jogadores. E aqui está a corda. Muito divertido, estas atividades para crianças. Os saguins, que são muito pequeninos. Que fofos! Têm umas mãozinhas tão pequeninas. As crianças adoram os saguins. E fizemos um amigo, que parece uma estrela de rock dos anos 80. Ai, foi-se embora. Eu acho que ele não gostou do que eu disse. E agora chegámos à Austrália. Ai, não, desculpem. Continuamos dos lagos. A nossa visita está a terminar, mas antes vamos à loja do Zoo. Vamos à loja do Zoo. Na loja temos muitos peluches. A Cátia já está a tentar comprar todos os pinguins da loja, não é? E tartarugas, e lémurs, e possivelmente chimpanzés, e mais tartarugas, como podem ver. Enfim, até à próxima, pessoal. Cátia manda beijinhos. Adivinhem o que comprámos? Porta-chaves tartaruga, na loja do Zoo de Lagos. Tchau! Obrigada por assistirem. Até à próxima. Bye, bye! Tchau, tchau, tchau.